Bom rapaziada, final de guerra de Nanatsu e bom, uma vida só em busca do fone, essa é minha última oportunidade de pagar o meu fone, então bora lá cara. Eu já quero falar pra vocês que eu já tô preparando aqui, tem esse caos despertado que eu ganhei do veneno, ganhei não, mas eu matei. Tem o meu rei caos e aqui eu vou fazer o meu outro caos, então bom, vamos preparar e eu vou ter três caos. E qual é o problema galera? É uma vida só, então a gente vai ter que jogar muito, assim, a gente vai ter que jogar muito, opa. E quem jogar melhor é o que vai ganhar, vamos fazer aqui o fragmento do caos e agora vamos pegar, antes de tudo, só despertar esse meu caos aqui e GG, tá ligado? Vamos só despertar esse meu caos aqui e eu não lembro como faz agora o outro caos, calma, caos despertado precisa da mana angelical, ah, só fazer essa mana angelical. Bom, vamos fazer essa mana angelical agora, beleza, só pegar todas essas omegas manas que eu tenho. Ah, já tenho mana angelical aqui no baú, velho, por que eu tava fazendo isso? Meu Deus, que idiota. Beleza, caos despertado, caos incompleto é mana celestial, eu tenho. Galera, o problema é que eu não tô achando esse daqui, velho, eu não tô achando de ter um. Vou ver se aqui nos meus baús tem, essa daqui deve ser só de mandamento, talvez na azul, não sei se vai ter. E se for pra ter, eu acho que vai ter na branca, velho, por que eu lembro que eu coloquei algumas coisas lá. Tá, aqui só o mandamento, aqui só o mandamento também, vamos ver na branca. Uh, eu sabia que ia ter na branca e vou pegar esse daqui. GG, tá, 21, eu acho que é mais do que o necessário. Ô, meu Deus, sempre abre um negócio errado, galera. Tá, caos incompleto. Vamos ver o rei caos. Caos, rei do caos, mana ancestral. Então vamos pegar aqui. GG, moleque. Tá, vamos pegar aqui. Caos incompleto. Agora vamos pegar aqui, rei caos. E outro rei caos. GG. Rei caos. Nice, galera. Outro rei caos. Ao total tô com três rei caos, galera. Nossa, é. PVP vai ser insano, rapaziada. PVP vai ser insano, mano. Tá, e o que eu vou fazer agora? Abre minhas lucks e ver se pega cap. Só pode andar com cinco caps no inventário. Eu tenho treze. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que andar com uma shulker só com cap e armadura, tá ligado? Mas é praticamente isso. Antes eu vou limpar meu inventário, antes de começar a abrir as duck. Pra não me atrapalhar, mano. Porque senão eu sinto que isso daqui vai me atrapalhar. Então vamos limpar meu inventário aqui. E já vamos preparar as coisas, mano. Tipo, cap, só cinco no inventário e etc. Picareta. É, picareta eu tenho que ter, galera. Picareta eu tenho que ter, cara. E eu também tô com um negócio aqui de... Uh, limpou bem na hora. GG. Uh, enderpeer muito nice. Pra estratégia que eu quero adotar, tá? Bom, se eu tô confiante, nem tanto, tá ligado? Mas eu vou tentar jogar e vou tentar dar o meu máximo, Elytra. Elytra é crucial pra minha estratégia, galera. Elytra, enderpeer, é crucial pra minha estratégia, tá ligado? Bom, só preciso pegar armadura, cara. Se eu não pegar armadura, vai ser bem triste. Pegar armadura. Então a armadura aqui vai ser bem GG. Pronto, a armadura aqui vai ser bem GG. Deixa eu guardar aqui a Elytra. Eu tenho que pegar e aproveitar no machuque que vai estar vazia. Tá. Guardar isso. Já era, galera. Pronto, tô jogando tudo fora. Tá. Isso. Ah, mano, sério, é um... Talvez teia seja importante. Não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar. Prender alguém na teia, tá ligado? Mas acho que não vai dar certo, não. Tá, eu preciso de minério, galera. 60 Lux, mano. Só pra vir minério, cara. Pra armadura certa. Minério é armadura, cara. 60 Lux, vai. Nossa, mas já? Meu Deus, ia ser muito rápido se fosse pra EPL já. Beleza, armadura. Tá, meu inventário já tá lotando de novo, galera. Vamos lá. Beleza, vamos tacar fogo ali. GG. Tacar fogo. GG. Tá, vamos lá. Tomar cuidado, galera. Pior que eu tô sem cap nenhuma, mano. E geral já sabe da minha base, tá ligado? Esse foi seu problema. Tá, vamos ter que ser mais de giro, galera. Ou mais armadura de naderito. Meu inventário tá lotando muito rápido, rapaziada. Bom, mano, se não vir nenhuma capa eu vou ficar muito triste, velho. Se eu jogar com aquelas 13 capas, se bem que dá, mano. Se bem que dá, galera. Mas, na real, não sei. Mas se bem que deve dar sim, velho. Cara, eu vou começar a abrir em outro lado, tá? Eu vou começar a abrir em outro lugar. Tá. Ah, aqui tem bastante de chest. Lembrei que eu coloquei. Começar a abrir aqui. Pronto, só pra iluminar. Vamos jogar tudo isso daqui fora, galera. Tá, 25... 25 luck, galera. Bom, 25 luck pra vir uma capa só, vai. Por favor, galera. Pelo menos uma vem a capa, vai. Já que vem tudo. Só quero capa. Já que vem tudo. Vamos, já que vem tudo. Tá, uma choker vazia. Nice. Mas não preciso não, cara. Só preciso de capa. Eu vou parar. Aí, galera, a sorte não tá pro meu lado hoje, hein. A sorte não tá pro meu lado. Tá, agora eu vou ter que voltar pra minha base, rapaziada. Tô sem calça. Nossa, o que que fizeram aqui, velho? Alguém veio aqui. Tá, agora é só ficar ligeiro, galera. Tá, vou ter que ser ligeiro pra jogar. Pronto, agora tem que ser ligeiro pra jogar, galera. Tá, se eu for pra ganhar isso daqui, vai ter que ser muito na estratégia. Beleza, pvp1. E ali era o Iné. Ah, ali é o Iné, então. Tem alguém aqui embaixo? Quem é? Ju. É, eu acho que é uma vida só, Ju. Beleza. Já tem que tomar cuidado. Beleza. Pronto, GG. Mais cap. Tá, nice. Pronto. Tá, e eu tenho cap agora. Vamos comer uma. Tá, eu acho que ela tava com o modo caos. E eu não... Uh, peguei. Consegui pegar. Tá, se eu tivesse mano, eu faria outra. Tá, vou aproveitar que eu tô com cap e vamos atrás. Beleza. Tá. Vamos lá. Se ele vai dar a recuada, eu também dou. Ambos vamos recuar. Se ele vai dar a recuada, eu também vou. Meu modo. Tá. Safe. Tá, vamos lá. Em busca de outro. Vamos caçando, galera. Agora aqui nós vamos ter que saber jogar. Mano, eu tô jogando esse bagulho realmente a sério, mano. Entregado? Vamos lá. Vamos ter que saber jogar aqui. Nossa, o Kratos foi pelo Inê. Tá, eu teria que achar um lugar com o Mana. Mano, ele deve ter uns quatro caos, mano. Pra mandar bem a real, véi. Vai ser uma batalha muito complicada pra mim. Ele vai ter uns quatro caos, mano. Drancão também pelo Inê. Caraca. Nossa, eu comi uma capa à toa. Tá, eu tenho que ir atrás de alguém, então. Beleza. Tá. Boa. Vamos. Tá, com o meu cap. GG. Vamos. Vamos, vamos, vamos que eu vou ter que jogar aqui, mano. Tá, no combo eu tô indo melhor. No combo eu tô indo melhor. Vamos. No combo eu tô indo melhor, vamos. Tá sem armadura nenhuma. Vamos, que no combo eu tô indo melhor. Só tem que tomar cuidado. Peraí, ele. Fugiu. Beleza. Vamos. Vamos. Tá. Aqui vai ser a batalha dos deuses, mano. Aqui é uma batalha dos deuses, tá ligado? Home cap. Beleza. Vamos. Aqui é dos deuses a batalha, galera. Vamos. Mano, tô falando aqui a batalha é louca, mano. Aqui a batalha é louca, velho. Calma. Aqui a batalha é louca, mano. Beleza. Tá, vamos lá. Aqui o PVP rola solto, galera. Boa. Já tá também sem calça. Tá sem nada. Tá sem nada. Tá sem nada. Colocou tudo. Beleza. Calma. Calma. Beleza. Vamos. Ele deve ter muita capa, mano. Mas eu acho que ele não tá gastando capa, Cipá. Eu vou parar de gastar capa. Boa. Tá. Beleza. Tá, tem que fazer meu refil. Beleza. Vamos fazer meu refil. GG. Fazer meu refil. Calça. Bota. Tá. Ele veio. Nossa, ele já chegou me acertando, mano. Cagão. Vamos, Macap. Beleza. Vai pra baixo, vai. Vai pra baixo. Vai pra baixo. Tá. Ele subiu. Tá. Eu vou ter que fazer meu refil. Beleza. GG. Certinho. Pronto. Fiz meu refil. Nossa, joguei muito, galera. Tá, poxa. Aqui pra ver pensando. Tá. Fiz meu refil certinho. Vai cair estampado. Vai cair estampado. Vai cair estampado. Aqui, ó. Vai cair estampado. Beleza. Vai. Vai cair estampado. Toma. É, filho. Falei. Ele vai cair estampado. Coloca aqui a calça. Ei, não tem mais calça. Dá nada. Cadê ele? Vai cair estampado. Beleza. Vamos. Tá. Na corrida. Vai, só pra comer. Vai, vai. Isso. Agora come. Vamos. Vamos. Tá, tá comendo cap. Pronto. GG. Vamos. Vamos, fiote. Vai, fiote. Aqui a batalha tá sendo insana, véi. Batalha insana, mano. Beleza. Come cap. Tome. Ah! GG, moleque. GG. 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 Nossa, mano. Caraca, mano. Putz. Caraca, pvp foi insana. Me esforcei, querido. Eu acho que eu joguei muito, mano. Eu acho que eu joguei muito. Mas sei lá, mano. Pvp foi insanasso, mano. Ah, poxa. Eu acho que foi insana, véi. Pvp. Tá bom. Não conseguiu fone. E é isso. Meu último ganho aqui nesse canal, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.